Ó pessoal, o robô aspirador passando pano ó, tá vendo? Olha aqui ó, ele tem um mope embaixo dele, autocolante Você pode passar um produtinho de limpeza ali, nele Olha, ele tem embaixo da cama agora lá E ele vai passando pano, na casa, enquanto ele vai Tá vendo? Olha aí ó E ele passa pano, tá vendo o rastro? Olha aqui do pano que ele tá passando, ó Dá uma olhada aqui ó E o robô realmente passa pano na casa Ele tá limpando ali ó, ele tá passando pano Olha ali ó Ó Essa parte cinza que vocês tão vendo ali, tá o paninho ali, o mope, tá vendo? E ele passa o pano tranquilamente ali Ó, tão vendo? Esse paninho aqui embaixo, ó Ele Ele é alto adesivo, ó Com velcro E aí você cola, ele tá úmido agora Eu passei um produto chamado H7 Que é um limpador E ele tá limpando Ele tá passando pano Vou mostrar pra vocês aqui ó Liga ele E ele vai Aí ele já sai passando pano Já Vou ver Vou mostrar ele aqui Ó, tá vendo ali ó Ó o rastro enolhado ali ó Ó É um robô que realmente passa pano na casa Então acho que é o único que faz isso É que você passa pano Na sua casa enquanto o robô trabalha Ele vai, aspira e passa pano Legal né? Tá aí Eu acho que é o único robô que passa pano Viu que bacana? É um robô que passa pano É um robô que passa pano É um robô que passa pano